Enquanto seu doutor me chama pra quebrar o galho dele durante o ensaio, eu vou contar umas piadas pra vocês aqui. Pensamento machista. Passado de mulher é igual a cozinha de restaurante. Se você conhecer, você não come. Pensamento feminista. Homem é igual a vassoura. Sem o pau não serve pra nada. Fui lamparina, fui confete serpentina, fui sandália de menina, já fui asa de avião.